Fala galera, Felipe Adalto falando e hoje eu vim aqui tirar dúvida de mais uma cliente nossa, nossa cliente Cássia, que comprou um imóvel e no momento de apresentar o imposto de renda, ela apresentou o imposto de renda retificado e aí o banco solicitou a primeira via do imposto de renda. Eu vou tirar essa dúvida para você se realmente é obrigatório. Vamos lá! Vamos lá! Para você financiar um imóvel, você precisa apresentar o imposto de renda. E se você retificou esse imposto, você precisa sim apresentar a declaração original. Se você retificou mais de uma vez, você vai precisar apresentar a original e todas as declarações que você retificou. O banco precisa entender o que mudou de uma declaração para outra para estar validando o seu imposto de renda. Beleza? Então se essa era uma dúvida sua também, você já não tem mais. Então não esqueça de curtir o nosso vídeo, compartilhar com quem possa se interessar por esse assunto, e se você tem alguma dúvida, alguma informação que a gente possa esclarecer, comenta aí embaixo que a gente vai estar gravando um vídeo para você também. O meu muito obrigado e até o próximo vídeo!